Eu acho que nós jovens temos que ter a capacidade de nos protegermos. O Zebito foi muito infeliz a aparecer e fazer frente ao Daigo. Zebito não é jovem, é um senhor. Ele pode ter a massa que tem para resolver, mas ele não é jovem. Primeiro acho que por que o Zebito tem de ir atrás desses dois jovens? É a minha pergunta. Não sei porquê. O Zebito está a falar do Daigo e Guzi. Diz que Guzi usa roupa da Baixa. Esses anos todos que viveu em Angola também vinha para Baixa a comprar. As roupas que ele tinha. Guzi? Guzi esteve lá, não mudou a velocidade de vestir. Pelo contrário. Pelo contrário, é um mentogo. Então ele subia o avião, vinha para Baixa a levar as portatarias, roupa de plástico. Ele nem podia vir. Ele vinha para aqui, levava roupa de plástico e voltava para Angola. Por que um jovem como Guzi e Daigo não pode usar coisas originais? Só ele que é Madala que pode. Aquele fato dele até para você saber que é da marca do Hugo Boss tem de ir procurar lá. Abrir aqui. As guzi de longe. Você já vê. Ah, aquele ali. É aquilo. Está entendendo? Pera, o voto do Zebito tem que abrir. Tem que abrir. Mano, eu tenho fatos que aparentemente não são daquelas marcas. Acho que nem me lembro de que marcas são os meus fatos. Aquelas marcas também que vieram com ele. Mas muito mais bonito do que aquele fato. Se formos reparar o modelo do fato, muito mais bonito. Temos fatos piratas e nós bonitos. Piratas e nós bonitos. E bonitos. Sabe, fatos não é só fatos. Tem cor, tem muitas coisas. Tem cor, tem nada. Tem cuidado. Não pode falar muito. Sabes, quando você aparece na televisão, abrir boca. E você reparar alguém que está com o rabo sujo. Não pode rir antes de ver se o rabo está limpo. Está para saber? Há pessoas que vão acordar com o monte de cena de Zebito. Acha que ele vive bem mesmo? Como vai traduzir? Quem? Ele, Zebito. Zebito vive na 2M. Onde o carro dele não chega em casa dele. O carro dele guarda nas bombas. Essa pessoa está preparada. Devia falar de coisa. E daí. Você vai me matar, Zebito. Vai me matar, Zebito. Não entregaram. Eu tenho minha casa entregaram. A minha entra. Os quatro. Zebito vive na 2M. Sim. Aí eu paro do CDM. Para chegar em casa dele não entra, Carlos. Quê? O parque, dois carros. O parque Zebito é nas bombas. É nas bombas. Mas o jovem tem que molhar para ir para casa. Sim. Mas alguém vai chegar e falar. Cuidado. 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 Zebito, você vai nos matar. Onde sentamos já a sujidade, mano. Ele está falando à toa aqui. Tem que ter muito cuidado a falar das pessoas. Drip. Para ti, mano. Espera. Zebito. Espere. Ele, em casa dele não entra cá. Não, Zebito. Isso é uma posição grave. Zebito. Como é que eu sei que ele vive na zona de 2M? Não, pode ser uma das casas. Pode ser uma das casas. Espere. Espera. O cara dele não entra. Não tem estacionamento. Não chega em casa. Quando chove, está imaginando o cenário. Ele estaciona aquela das bombas. Sim. O seu bisqueiro dele. Bomba da 2M. É em frente. Ah, tá mentira, puto. É exibito aqui. Ah, puta merda. Tu tens que ter muito cuidado quando tu mexes para os jovens. Tens que ter muito cuidado quando tu mexes para os jovens. Estão a guardar. Você guardou a informação para dizer a endereza. Você ia ligar. Você ia ligar. Senhor. Não. É de ser leve de Zebito hoje. Hoje é de ser leve de Zebito hoje. Que fácil. Estou preparado. Estou preparado. Estão a dizer que Zebito para entrar em casa é um job. Os caras de Zebito na minha casa entram todos. Subiu a minha casa? Sim. Se forem quatro, na minha casa entram. Se forem quatro, na minha casa entram. Se forem cinco ou seis, na minha casa entram. Na minha casa é quatro. Zena, Zena. Estão a dizer que Zebito, não é que Zebito não tem. Mas está a ver aqui falar do Guzzi. Do daico. Do daico. Do daico. Do daico. Do daico. Ele está muito carregado. Não está? Meu irmão. Vamos lá ter cuidado. Puta que aconteceu. Vamos lá ter cuidado. O cozinão está para saber aí. Vamos lá ter cuidado. Você fala do outro. Tem que estar preparado para também falarem de ti. Você sai do outro. Tem que estar preparado para falarem de ti. O NV aqui traz de vez. Tem uma imagem aqui. Ele está carregado. Então você está dizendo que não. 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 Eu, 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 eu. Eu acho que temos que ter muito cuidado. Informação nesse país tem perna já. E são referências às suas. Você falou. Você sujou. Daico sujou. Não. 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 Astrif lutou. Juzen saiu de Yamane para aqui. E mano. Vendendo refrescos. Não é um personagem que nós estamos a dizer que caiu de paraquedas. Conhecemos mano. E nós estamos a falar de... Filmos festas mano. E nós estamos a falar de celebridade. E showbiz é com eles mano. É. É com eles. não tem como ser uma celebridade ao nível do Daigo e Guesen e não usar o showbiz. Deixa eu te cortar um pouco. Daigo um bocado foi para o Brasil, mano, para um programa. Aqueles brasileiros estavam dizendo, irmão, você veste! O brasileiro dizendo, irmão, você está matando! E isso é que faz um artigo! E não disseram, gravaram isso! O Zé Bito falou, Antônio, e eu fico zangado quando uma pessoa vem sujar referências. E que não suja referências e que ele não volte a falar mais na vida dele, do MC Rojo. Não suja referências. Ele não está preparado para falar do MC Rojo. Ele ia estar à boca para falar do MC Rojo. Amanhã vem alguém, começa a estar a regularizar, vamos achar normal isso. Não pode ser isso. Temos que ter cuidado um bocadinho em algumas coisas, irmão. Tá bom, mas, 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 já está carmin. Não! Eu, pelo menos, quero que a malta respeite referências. Eu não vou aceitar amanhã alguém vir aqui falar mais do Azir o Zé Bito nem estacionamento não tem. Está lá as 23 na 2M, se você conhece Carville. Vai para a 2M nas bombas. Está só na cara das bombas? Ah, relaxa lá. Ah, puto! Esse gabalho! Entrega, meu puto! Espera! O ganho não tem nesta... Vai as 23 nas bombas! Eu não... Não sei... Não sei o que é o Zé Bito! Está a zugar! Vai na bomba de 2M! Falou com muita puxância! Vai na bomba de 2M! Falou com muita força! Quando você morde alguém, tem que estar preparado para entrar na luta. Não tem estacionamento, Zé Bito! Vai na bomba de 2M! Não tem que estar preparado para a luta! Se você conhece os caras... Estou a pedir para ele não me tirar! É o que estamos a falar aqui! Não é para lá tirar, não é por um outro sítio! Hoje vou estacionar outro sítio! É! Não traz bomba de 2M! O Zé Bito não está zonando as bombas! Vai, 23! 3M! Como dá a zugar, Jô? Dá a zugar muito! Não, é que vocês viram quem discute, Zé Bito! É, zugar muito, meu amigo! Eu que estou com o problema da internet... Como é que eu vou fazer a carta? Nada, a coisa não é! Seu gabalho, fica à vontade! É, é assim... Eu, na verdade... Se vocês voltaram a falar de novo de M, vocês falaram, vamos atacar de novo! Zé Bito está só nas bombas! Vai, 23, 2M! Estamos jovem! Está no... Eu, eu, eu... Eu não sei se consigo... Não sei se já posso? Acabou a megação! Fica à vontade! Zé Bito está só nas bombas! Podem mandar as fotos! Podem mandar as fotos! Podem mandar as fotos, meu louco! Ah, eu já vi o Hammer nas... 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 Nas bombas da 2M! Espera! Zé Bito, ameaça só na cara nas bombas! É, Vando! Fica à vontade, meu filho! Deixa o Vando falar! Estou ouvindo aqui! Cama nem um minuto, seu Vando! Sabe lá! Zé Bito está na live! Após o Zé Bito ver a live, de seguida, o Zé Bito responde! E falando em assunto sério, ontem eu recebi chamadas do Zé Bito. O Zé Bito está extremamente aburecido, segundo ele, com um dos nossos comentadores. Dá imagem do Zé Bito aqui. Ontem à noite toda só recebi as chamadas do Zé Bito. Em 5 ou 5 minutos, o Zé Bito estava atento aqui ao show do Fred. Dá imagem da janelinha do Zé Bito. O Zé Bito está extremamente chateado com o Zé Bito, né? Porque o Zé Bito disse que o Zé Bito estaciona a sua viatura, portanto, nas bombas. Inclusive, o Zé Bito... Por que eu posso ter imagem aqui na janelinha do Zé Bito? E, inclusive, o Zé Bito fez um desafio ao Zé Bito, ok? Convidou o Zé Bito para conhecer a sua mansão de quatro andares. Ok? Ele disse, olha, Zé Bito, só talvez para esclarecer o que você falou aí no show do Fred. Posso ter imagem do Zé Bito? Que eu estaciono os meus carros nas bombas. Não significa que eu não tenho casa onde entram os meus carros. Inclusive, o Zé Bito convidou o Zé Bito, desafiou o Zé Bito. Diz ao Zé Bito, só para contrariar o que você andou a falar aí na tua TV, dizendo que eu nem estacionamento tenho na minha casa, que eu vivo na 2M, num beco. Eu convido você, Fred, DJ Júnior, para conhecer a minha mansão de quatro andares. Para saber, né? O Zé Bito ficou furioso com as declarações do Júnior e do Zenadinho. Quando eles disseram que o Zenadinho também nos pegou de surpresa. Surpreendeu-nos aqui, dizendo que o Zé Bito não tem nem estacionamento na sua casa. Põe os carros nas bombas próximas a 2M. Então, o Zé Bito ligou. Ligou-me. Até dei o número do Zenadinho. Dei o número do Zenadinho. Eu disse, irmão, quem falou que você estaciona carros nas bombas? Dei o Zenadinho. Eu até estou até mandando o número dele. Dei o número do Zenadinho. E falaram. Ele fez o convite ao Zenadinho. Zenadinho, está falando à toa aí, está dizendo que eu estaciono, não tenho minha casa, nem parque tem. Quero te levar para você conhecer minha mansão de quatro andares. Quatro reis, já o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. É muito, é muito, é só, já é um prédio, né? Já é um prédio. O Zé Bito nunca era bom. Daquela brincadeira que o Zenadinho disse. Estacionamento tem, estaciona o homem nas bombas da 2M. O Zé Bito ligou furioso ontem. Não gostou. Desafiou o Zenadinho. Olha, Zenadinho, vem você, Fred, os comentadores, convido toda a tua TV a conhecerem a minha maçã de quatro andares. Me desafiou. Na verdade, desafiou o Zenadinho, porque eu mandei o número do Zenadinho. Quando começou, ele ligou meu, eu disse, pô, vou mandar o número do topo do Zenadinho. Então, ele desafiou-nos. E se quiser, até leve a câmera. Estão a falar o quê? Que eu estaciono o carro nas bombas? Eu sei porquê que estou a ver aqui na Machava. Porquê que eu estou aqui nesses beguinhos? Só eu sei. Mas já que vocês estão a especular coisas, estão a falar coisas que vocês não sabem, eu convido leve em câmera. Venham para a minha casa. Ele disse que confiou, ele fez o desafio à equipe do Show de Fred. Mas hoje, por causa do fator, o tempo não foi possível. Nós, Zé Bito, aceitamos o desafio. Já agora, falando direto ao Zé Bito. Zé Bito, nós aceitamos o desafio. Amanhã, eu, Zenadinho, DJ Junior e Vrandro, vamos conhecer a tua maçã de quatro andares. O que você tem achado desta intriga entre o Zé Bito e o Zé Bito? Onde será que vai dar isto? Deixa um like e inscreva-se na página de Dário Almeida para mais informações como esta.